Ela tem dois votos, só que ela não tem na boa, ela tem na minha, ela tinha que ir pra baixo, aí você bate na minha. Esteja apaixonado. Gente, que top de agalácio. Eu se livre, mas quem me dera? Gente, que top de agalácio. É Jerry Smith, papai? Jerry Smith, papai. Olha aí. Então, que lindo. Demais. Nossa, como que perde um negócio desse, né? A outra já tá levando tudo. Como é que perde isso aqui? A outra já tá levando tudo. A outra já tá levando. Ela tá levando tudo. Amém.